Eu tava assistindo, eu acho que uma live do Sérgio Reis, o Sérgio Reis comentou na hora na live que um dos músicos não tinha, não havia ido no ensaio, que parece que eles ensaiaram pra depois fazer a live, né? Um dos músicos não tinha ido no ensaio porque ele não tinha dinheiro pro transporte. E o Sérgio Reis xingou ele ao vivo. Só que o Sérgio Reis xingou com toda polidez, com tudo, com o jeito correto, né? O Sérgio Reis falou mais ou menos assim, poxa, devia ter me ligado. Você entendeu? O cara deixou de ir no ensaio, e a desculpa que ele usou pra justificar a falta dele foi o seguinte, Aí eu não tinha dinheiro pro transporte, eu não tinha dinheiro pra pagar o Uber ou pra pagar, sei lá, o ônibus, sei lá o quê. Felipe, se você não tivesse, o que você ia fazer? Eu sei o que eu ia fazer, eu ia dizer, fala aí. Pelo amor de Deus, velho. Cara, você pede os outros, você vai a pé, você arruma uma bicicleta emprestada, você liga pro cara. Esses ensaios, eles são pagos. A gente sabe disso. Você liga pro cara, cara, eu tô sem grana, mas eu posso ir de Uber, você acerta com o Uber aí? Porque os ensaios são pagos, a gente sabe que são. Você entendeu? Tipo assim, você tem tanta coisa que você pode fazer ali pra resolver o problema. Mas o mais fácil é o quê? O mais fácil é a gente se auto-enganar e inventar uma desculpa. O problema é que essa desculpa, ela vira um hábito e o cara começa a inventar desculpa pra tudo. Aí ele fica tão bom em desculpa que ele não é bom em mais nada.